A Arianespace fez um anúncio, fez um anúncio muito interessante da SUSI, Smart Upper Stage for Innovation Exploration. Um nome de boneca, mas beleza, vamos lá. Eles estão planejando fazer uma espaçonave com o objetivo de ser reutilizável e também levar cargas e seres humanos. Tá bom? Então, é um daqueles designs bem futuristas, isso que eu acho legal, eu acho bacana. E o objetivo é que ele seja lançado no Ariane 6, a SUSI seja lançada no Ariane 6. Então, será na variante 6.4 do Ariane, tá? Então, eles mostram uma renderização dele voando e tudo mais. E mostra ele acoplado no segundo estágio e mostra ele ali seguindo para a órbita. Ali tem um docking aqui, isso aqui é uma parte para fazer docking, para fazer encoragem. Tem um porão de carga bem grande. Está dizendo aqui que isso aqui, na verdade, é um airlock, né? É uma câmera de compreensão porque tem um cara fazer uma EVA aqui, que é uma caminhada espacial. Tá bom? Seria, tá? Seria um objetivo de você conseguir ter um, dizer assim, um ônibus espacial, entre aspas. Então, a capacidade de voo humano para a órbita terrestre, você baixa com 5 pessoas de tripulação. E voos livres de curta duração. Ou seja, é que seria equivalente às missões do shuttle que eles faziam antes, sem ser para a estação espacial. É uma van espacial, é bem isso mesmo. Então, ele vai conseguir levar a carga pressurizada e também properência de combustíveis para a estação espacial. Basicamente, o trabalho que se faz hoje com a Dragon, com a Progress e a Soyuz. Então, ele vai conseguir aqui serviços orbitais de montagem de cargas, fazer o seu refueling depots. Aqui, tipo, seriam locais de abastecimento, tipo um posto de combustível espacial, fabricação no espaço e retorno de bens espaciais. Ou seja, coisas que estão no espaço e precisam voltar para a Terra. Mostra ele aqui colocado na Estação Espacial Internacional. Engraçado que, na verdade, não é a Estação Espacial Internacional. Eles meteram uma estação aqui que não é a Estação Espacial Internacional para valer. Mas, beleza. E aí, mostra ele retornando para a Terra. Mostra ele fazendo um rendezvous e vai voltar para a Terra. E o objetivo é que seja um pouso retroimpulsionado. Vocês já viram algum veículo fazendo um pouso de belly flop assim, desse jeito? Eu acho que nunca vi, não. Esse aqui, esse aqui não faz, não, né? Olha, eu acho que não faz, não. Olha só. Olha lá. Voltando. E aí, mostra ele fazendo o pouso. Ó, é reentrada confortável, tá? E também uma segurança avançada de ponta a ponta. Eu acho interessante, quero saber quem é... Isso aqui não vai... Ó, já vou... Eu duvido que isso aqui vai pousar com o ser humano. Eu duvido. Tá bom? Eu duvido. Por acaso, você já viu isso daí? Eu tenho aqui, ó. Nunca nem vi. Então, essa é a Suzy. A novidade que a nossa querida Ariane Space está propondo ali para o NEST, que é o New European Space Transportation Solutions. E óbvio que isso aí fica ali na... Meio que isso não vai sair tão rápido. E se é que vai sair desse jeito. Porque os projetos espaciais são dessa forma. Eles fazem, mas ninguém tem certeza quando vai sair. Mas quero saber o que vocês acharam. Curtiram? Eu curti. Eu achei bacana. Mas vamos ver se vai pousar mesmo ali o Starship. Quer dizer, a Suzy direitinho na vertical. Então, eu acho que é legal. Vamos lá.